Olá, hoje a minha mensagem é para você que participa desta reunião do São Paulo Convention and Visitors Bureau, a Fundação 25 de Janeiro, que em 1983 eu fundei quando fui secretário de turismo e presidente da Paulistur. Naquela época foi o primeiro Convention and Visitors Bureau criado aqui no Brasil. A partir dele, vários filhotes foram instalados Brasil afora. A importância do turismo para a cidade de São Paulo está determinada pela realização de eventos. A cada seis minutos um evento acontece na cidade, em todos os segmentos. Feiras, convenções, congressos, atividades musicais, especiais, comerciais, institucionais, de toda a ordem. São Paulo é a capital dos negócios, dos eventos que acontecem em toda a América Latina. E o trabalho da S-Feture, sobre a direção do Davi Marioni, reflete exatamente esta condição de seriedade que nós desejamos para a atividade do turismo em São Paulo. Boa reunião, boa parceria e acelera!